Eu sou uma das coordenadoras do grupo de danças Lémas Lissambis e hoje a gente vai ensinar alguns passos de uma dança chamada Passo Coutinho Polka, que quer dizer última polka. Essa é uma dança que ela é dançada em pares, mas a gente vai ensinar os passos básicos para vocês conseguirem dançar sozinhos. Sempre com a mão na cintura ou a mão na saia, a gente começa fazendo os passos de polka, que a polka básica ela faz em ritmados de três passos. Um pé na frente, outro atrás, apoia no da frente, apoia no de trás, apoia no na frente e troca. Então, um, dois, três. Um, dois, três. Esse é o passo básico de polka. Outro passo básico dessa dança é um pulado pro lado, em que a gente levanta uma perna, depois a outra, toda vez que pula pro lado. Então, um, dois, três. E o último passo básico que a gente tem é bate o pé duas vezes. Um, dois. O último tempo de todos esses passos, a gente marca no chão com um, dois, três. No ritmo da dança, no ritmo mais acelerado, ficaria começando com a polka na cintura. Um, dois, três. 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 E o que a gente aprendeu por último? Um, dois, três e quatro. Um, dois, três. Um, dois, três e quatro. Um, dois, três. Com a dança, são várias repetições de cada um desses, em um ritmo mais acelerado, mas esses são os passos básicos. Um, dois, três.